O modelo de negócio conhecido como startups, empresas que a grande maioria se baseia em conceitos de tecnologia, tem crescido cerca de 20% ao ano em Governador Valadares, um setor que vem gerando empregos na cidade, né? Tem uma reportagem aqui sobre isso. Balança aí as startups. O que significa este termo em inglês? Simplesmente comece. É assim que as empresas startups nascem, com ideias inovadoras e que podem crescer em qualquer lugar do mundo. São capazes de resolver problemas do mercado tradicional. Alessandro se jogou com tudo neste ramo. Ele desenvolveu um aplicativo que conecta de maneira online um profissional autônomo ao cliente que precisa de serviços específicos. É aquela conhecida mão na roda. Como é uma ideia inovadora, que tem tudo para poder facilitar a vida da população, é igual eu falei, né? O cliente ali, ele está precisando resolver uma coisa com urgência, precisando de uma diarista. Ele não está achando, vai no aplicativo, chama as diaristas que estão online, a que atender primeiro e que tiver com a melhor avaliação, ele vai estar resolvendo o problema dele. Então, acredito que isso aí vai ajudar as pessoas a entenderem, a usarem o aplicativo e a levar essa ideia adiante. Aí que vem a questão, com o menor recurso possível. Felipe Perucci é diretor de inovação da Prefeitura de Governador Valadares. Ele garante que a criação tem sido de até oito novas startups por ano no município, empregando cerca de 400 pessoas. A projeção para 2023 aponta um futuro ainda mais promissor. Nos últimos três anos foi feito o mapeamento das startups. A gente teve uma crescente todos os anos, inclusive do número de pessoas que trabalham para essas startups. Hoje, em Valadares, nós temos mapeados cerca de 400 pessoas que trabalham em startups locais. Para o próximo ano de 2023, a gente acredita que deve haver um crescimento em torno de 20% a 30% do número das startups que nós temos hoje. Nos próximos anos, a Secretaria de Desenvolvimento e Inovação pretende realizar, aqui na cidade, ideatons e racatons, que são eventos voltados para o incentivo a quem tem o desejo de inovar e também o auxílio a quem tem boas ideias a tirá-las do papel. Inclusive, no ano que vem, a gente vai ter programas de pré-aceleração e aceleração que a Secretaria de Desenvolvimento vai estar tocando. O que é isso? É justamente para você pegar a sua ideia, tirar ela do papel e ter uma base onde a gente vai mostrar as trilhas corretas que você tem que sair para poder fazer e ter sucesso. Ela é em parceria com o SEBRAE, é um projeto de curto a longo prazo, são mais ou menos uns 7 a 8 meses esse projeto e muitas empresas surgiram de eventos dessa forma. A gente também, ano que vem, vai estar promovendo alguns ideatons e racatons, igual a gente terminou, a gente fez agora nos dias 3 e 4 de dezembro, um ideatom em parceria com a UFJF voltado para a gestão da saúde, onde ali a gente teve 8 grupos de pessoas, teve 5 mil reais em premiação em dinheiro, mais consultoria, para que eles tocassem essa ideia e esse projeto mais à frente, é para eles ter solidez. E é desses eventos, por exemplo, que surgiu o Facebook. O Facebook foi criado a partir de um hackathon que teve na Universidade de Harvard. Aê, startups!